Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma opção de maquiagem para as festas de final de ano Essa maquiagem agora ela está super glamourosa, está um bapho Usei glitter fazia um tempo que eu não fazia um tipo de maquiagem assim aqui no canal com muito brilho, muito glamour Então eu resolvi trazer para vocês essa maquiagem aqui, eu adorei Eu usei um glitter lindo para vocês saberem qual que é Só assistindo o vídeo que eu não vou falar agora, senão vocês não irão assistir Tá bom, desculpem a Elika latindo, alguém fez um barulho aqui no meu portão e ela agora está latindo Tá bom? Mas então é isso Tchau 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 Tchau